Já lavei o carro pra poder mostrar pra vocês o carro limpinho É a nossa Belina É a nova aquisição do canal É o noétrico E esse painel é incrível né pessoal A gente vê hoje os carros de agora Cara, é... Marcador de temperatura do líquido de arrefecimento E aí? Tudo bem? Como é que vão os 09ers? Tudo bom com vocês? Beleza, espero que estejam bem Espero mesmo que estejam bem A iluminação já tá ruim galera Mas é o seguinte Caras, eu já tentei filmar Fazer esse vídeo várias vezes Toda hora acontece alguma coisa Uma hora a bateria do telefone Acaba Eu já lavei o carro pra poder mostrar pra vocês o carro limpinho Não deu O carro sujou Eu já tentei filmar Indo até o... Uma mecânica que eu levei pra fazer uma manutenção no carro Uma manutenção inicial no carro Não rolou Não rolou E agora? Eu já tô quase com o dia terminando Já tá começando a anoitecer E aí até o movimento que eu tô fazendo aqui Pela baixa iluminação Tá ficando estranho Mas eu preciso fazer esse vídeo É... Eu tô ansioso pra mostrar isso pra vocês Acontece Zero Novers Que o canal Ganhou um novo membro Pois é Vocês tão me vendo aqui ó Dentro de um espaço Diferente Diferente né Zero Novers Grande Olha até onde vai Vai até lá no fundo Olha lá Estofamento diferente Zero Novers Nós agora estamos montado numa belina Isso mesmo que vocês estão ouvindo Agora temos uma... Um novo membro Uma nova... Aquisição do canal Mais um carro Que a gente tem uma lista extensa De coisas pra fazer E dividir isso com vocês Pra mim também é uma experiência Relativamente nova Eu já tive uma belina na minha vida No Instagram Quem segue a gente lá no Instagram Já deve ter visto É... Se você não segue a gente no Instagram Dá uma olhadinha lá É... Procure por Zero Nove Filme É... E você vai nos encontrar lá no Instagram E aí lá no Instagram É legal porque tem algumas coisas Rápidas Que a gente acaba não conseguindo Colocar aqui Mas a gente coloca lá Vira e mexe Eu tô dando... Tô dando uma volta por aí Eu faço muito isso Tá pessoal Dando uma volta por aí E... E aí eu me deparo Com um carro diferente Um carro abandonado Alguma curiosidade E aí a gente faz uma foto E coloca lá no Instagram Então tem um... Um conteúdo mais rápido E até legal de ser visto Então procura a gente lá no Instagram Tá bom? Zero Nove Filme É... Mas vamos falar um pouco Dessa abelina Eu quero mostrar ela pra vocês Tem um vídeo Dessa abelina no canal No dia em que eu fui ver Esse carro É... Eu fiz um vídeo E coloquei ela no canal Então se vocês olharem Alguns vídeos atrás Vocês já vão poder Ter uma ideia dela Do que é essa abelina Tá? É... Ocorre que tem... Camaradas Tem uma... Tem uma história muito longa Sobre essa abelina Mas eu vou contar Essa história Dando um giro pelo carro Pelo carro Pra vocês verem o carro Tá? É... Pra gente não perder O restinho da iluminação Do dia Aqui E poder vocês É... Verem ela No claro Vocês vão ter uma ideia Maior dos defeitos De tudo que a gente Precisa fazer nesse carro Vamos lá? Então toca pro vídeo Girando lá fora Bom rapaziada Vamos lá Vamos dar sequência Naquele vídeo Que eu iniciei ali dentro É... Como eu falei pra vocês Essa daqui É a nossa Belina É a nova aquisição Do canal É o novo brinquedo Que a gente tem aí Pra poder... Ah... Pra poder fazer O que precisa ser feito E vou falar pra vocês Que tem coisa pra caramba Pra gente fazer nesse carro Galera Vou falar pra vocês Olhando assim Em vídeo Até eu fico surpreso Porque quando eu olho Aqui na tela Na câmera Ela tá Num estado geral Muito mais legal Do que tá De verdade Tá? É... Não que... Não que seja um carro ruim Bem longe disso Ela tá Relativamente alinhada Tá vendo? Ela tem um alinhamento legal Vocês estão vendo? Ela tem um alinhamento bacana E tudo Mas o que que ocorre? O que que aconteceu Com esse carro? É... O dono O ex-dono Na verdade Levou ela pra um banho de tinta Ele pediu pra um camarada Dar um banho de tinta no carro E... Só que era um cara muito porco Rapaziada É... E o cara começou a... Pisar na bola Com relação a pintura E... O rapaz ficou irritado Foi lá e tirou o carro do... Do funileiro No meio do serviço Então ela tem um banho de tinta Meio mal feito Que deu uma matada nela Eu relativamente... Eu... De verdade Espera a moto passar Galera É... Quem não conhece o barulho do Master G, né? Essa galera que tira o filtro do escapamento aí Pra poder ficar mais esportivo, né? Pra ganhar alguns cavalos de potência Pois é, é isso aí Então, continuando o que eu tava falando Então o cara ficou muito bravo com... Com o serviço... Com o serviço que não estava sendo feito a contento E tirou o carro do funileiro Antes dele terminar o serviço Vocês vão ver que em alguns pontos É muito difícil Principalmente por causa da... Da iluminação agora Mas olha, tem alguns pontos Que me parece Que até faltou o polimento da pintura Você vê ainda muito... Sabe aquele aspecto de casca de laranja na pintura? É assim que tá A pintura dela Então... Zero Novers é o seguinte É... Esse vídeo nem tá me parecendo ficar um vídeo legal Mas eu queria... Eu tava ansioso Ansioso pra mostrar pra vocês A nossa... Belinoar Tá? Então... É isso daqui, tá? Trata-se de uma Belina... Guia Tá? É uma Belina 1989 Modelo 90 Uma Belina... Guia, galera Uma Belina Guia Tá faltando o emblema dela aqui Del Rey Que aqui vem o emblema Del Rey, né? Porque ela já é a Belina do Del Rey 1.8 Guia Tá? É... Esse modelo de carro Essa Belina aqui especificamente Ela é... Completa 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 mesmo, tá? Ou pelo menos saiu de fábrica assim Ela saiu de fábrica completa Mas assim... Os itens de... Os itens de... É uma pena É uma pena por causa do horário Porque já vai ficar tão ruim da gente ver Vou tentar ligar a iluminação aqui Só pra ver Mais ou menos Ah... Ela saiu de fábrica Com ar-condicionado Direção hidráulica Né? Ela tem retrovisores elétricos Comando do retrovisor dela fica aqui, pessoal Me desculpem mesmo pela... Pela qualidade da iluminação Mas eu queria muito apresentar esse vídeo pra vocês Depois, se for o caso, eu faço um vídeo no claro E... Falo um pouco mais sobre essa joia Tá? Aqui, ó... Controle dos retrovisores elétricos Acionamento dos vidros elétricos Ela também tem vidro elétrico E esse painel é incrível, né, pessoal? A gente vê hoje os carros de agora Cara, é... Marcador de... Temperatura do líquido de arrefecimento É... Voltagem de bateria Pressão do óleo Combustível É... Marcador de... De rotação RPM É... Velocímetro Odômetro Total Rodômetro Parcial Cara, e a iluminação dela é mó bonitinha, pessoal Painelzinho azul Muito legal Ela tá com uns trincos aqui em cima, ó Ela tem uns trincos no tabeliê É... Tá faltando... Olha, aquele puxador de porta tá ali no lugar Esse daqui tá sem Mas a peça Veio no carro Depois eu vou dar um jeito de colocar ela de volta Tá vendo, ó Ela tá aqui O estofamento do carro Ele até que tá numa condição legal Tá vendo, ó Aqui já foi feito algum trabalho Colocaram um tecido que não é O... O que condiz com o original Mas num estado geral, ó Ela tá com estofamento até que em dia, ó Tem a chave de roda aqui Tá vendo, ó Mantém originalidade no tampão traseiro Ela tem as luzes ali em cima, né? Aqui no meio tá faltando uma Mas ela tem o charmoso reloginho azul Tá? Tem e tá funcionando Funcionando Ah... Problemas pessoal Tem diversos Tem diversos É... Vou falar pra vocês Ah... Preciso trabalhar nas dobradiças de porta Ela tá com certo desalinhamento Então assim, a porta você tem que dar uma batidinha pra ela fechar legal Desliguei a iluminação aqui Pra poder fazer uma externa Mas olha só É uma pena, tá vendo, ó Agora já começou mesmo a anoitecer Então já vai ficar bem mais difícil de vê-la Né? Mas é isso Eu queria mostrar pra vocês Eu tô tentando pensar aqui em mais alguns detalhes que eu posso falar Uma coisa muito legal que esse carro tem Eu acho Eu particularmente acho essa roda linda Linda Uma das rodas mais bonitas que a Ford tem E ela tem as quatro originais Tá me faltando só Uma calotinha central Desse lado aqui, ó Isso daqui não é tão difícil assim de conseguir A gente vai conseguir essa calotinha central pra completar esse conjunto E deixar ela bonitona Então assim, aqui Pessoal Tem uma infinidade De itens a serem reparados Por exemplo Vocês já ouviram falar de um carro que tem direção hidráulica Mas não está rodando com a direção hidráulica? Pois é Aqui É um caso desses Ela Segundo o ex-dono Em algum momento Num determinado momento Apresentou um problema na bomba da direção hidráulica Ele simplesmente tirou a correia Desligou a bomba Tirou a bomba fora E aí o carro está rodando com direção teoricamente mecânica Eu particularmente, gente Até hoje Até pelo menos o dia que eu fui ver esse carro Eu achava que isso não era possível Tá? Mas eu já levei no mecânico Esse carro já subiu no elevador E foi constatado que é exatamente isso Todo o conjunto da direção hidráulica dela Está ali O que está faltando é só essa correia Que foi retirada E a bomba Que tinha apresentado um problema Colocando isso de volta no lugar Possivelmente nós teremos aí que fazer algum reparo Na caixa de direção É claro Trocar os reparos Fazer uma manutenção Para colocá-la em funcionamento Ar-condicionado também Não é nenhuma novidade para ninguém Um carro dessa idade Normalmente já não está funcionando Mas Mas a gente vai reparar tudo isso aos poucos Eu vou partir primeiro para a parte de segurança Eu quero ver como é que está todo o sistema de freio Como é que está a suspensão dela Eu sei que tem coisa pra caramba para fazer Então eu vou resolver tudo isso daí Ela é mecânica AP 1.8 O motor está respondendo bem É coisa de fazer uma regulagem no carburador Dá um carinho Dá um trato A verdade é que assim O carro agora O carro está pedindo um dono Ela está precisando de um dono Para poder Deixá-la em Perfeito estado para uso Mas gente Eu estou muito feliz Isso foi quase um parto Pessoal De verdade A compra desse carro Foi complexa Foram muitas idas e vindas Até a gente conseguir Fechar o negócio E trazer E trazer A Belinona Para o canal Então agora temos aí Agora estamos aí Com Ford Fox Eu estava até brincando com a minha esposa Falando Gente Fala Bonita Nós agora temos aí O Ford Fox Que é um carro 2009 Nós temos o Fiat Uno Que é um 98 EX E nós temos Agora a Belina Que é Uma 8990 Então agora a gente tem ali Um Zetec Rocam 1.6 Flex A gente tem Um Fiasa 1.0 E agora temos um AP 1.8 Aí a gente tem Roda 13 no Fiat Roda 14 na Belina Roda 15 no Focus Nós temos um carro 09 Um 98 E um 89 Né Temos mecânica Para todos os gostos Temos Focus Sedã Fiat Um Hetzin Pelina Uma SW Então agora O canal aí Vai ter bastante Conteúdo E diversidade Para a gente poder mostrar Para vocês aí Tá legal Então é isso Eu queria mostrar Para vocês Sei que o vídeo Não ficou dos melhores Mas Eu queria mostrar Para vocês Então assim Se você não é inscrito Do canal Inscreva-se Porque aqui você vai ver Além dos carros Que a gente filma Por aí Né Carros de amigos Possíveis compras Que a gente está sempre Caçando uma coisa ou outra Por aí também E acaba filmando Mas aí E tem algumas dicas E tem algumas dicas Para me passar Bota aí nos comentários Fala aí para mim Tá legal E também sobre o Zetec Muito obrigado Segue a gente no Instagram 09filmecarros Se inscreva no canal Compartilhe esse conteúdo aí E bora para cima Vamos Vamos fazer a coisa acontecer Abraço gente Até mais E aí 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá